Passado 10 rodadas, o Vasco 50% de aproveitamento. 5 vitórias, 5 derrotas. E teve 7 jogos no Rio de Janeiro, apesar de ter tido 1 no Newton Santos, mas foram 7 jogos. E você falasse o balanço, pelo planejamento que você fez, de fato, as 10 primeiras rodadas, 7 no Rio. Se está de bom tamanho, se você esperava mais. Que você falasse o balanço da campanha do Vasco até o momento, 10 rodadas, e com esse 50% de aproveitamento. Você vê, nós jogamos com equipes que estão lá em cima, que, com certeza, outras equipes pegarão. Jogamos contra o Grêmio, jogamos contra o Fluminense, Palmeiras, e Chapecoense também, lá na casa deles, que é um edifício. O próprio Botafogo, enfim. Nós tivemos Corinthians. Eu considero que nós estamos com 3 pontos a menos do que eu acharia, 3 ou 4 pontos a menos do que eu acharia que nós estaríamos nesse momento. Temos que recuperá-los, porque eu acho que nós temos condições. Penso que nós temos condições. Todas as vezes que nós jogamos, o exagero de gols que temos levado, 6 gols de pênaltis, é um exagero para 10 rodadas. Não fizemos nenhum de pênaltis. Então, a nossa equipe, tudo o que ela desenvolve dentro de campo são gols de jogadas, são gols de construídos, são gols... Não tivemos nenhum pênalti, infelizmente. Quem sabe? Que saia à frente. Mas eu acho que nós estaríamos, se nós tivéssemos mais 4 pontos, 3 ou 4 pontos, era o ideal. A derrota que nós tivemos em casa contra o Corinthians, talvez. E contaríamos que talvez tivéssemos um empate lá contra a Chapecoense também. Era mais ou menos a conta que eu tinha. Tinha algumas expectativas em relação a outros jogos também. Mas, essencialmente, fazendo os números frios, respondendo a tua pergunta bem direta, é mais ou menos isso.